Olá a todos bem-vindos ao como faço hoje vou preparar um merengue suiço é muito fácil de fazer vão ver que sim eu vou dar os ingredientes aqui tem a dobrar porque eu vou fazer o merengue para cobrir duas tortas portanto eu meti os ingredientes a dobrar vocês se quiserem um merengue mais pequenininho metem metade tá bom eu vou dar então os ingredientes como tenho aqui e vocês façam como acharem melhor eu aqui tenho oito claras que vou batê-las depois vocês vão ver e tenho aqui trezentas gramas de açúcar normalmente se é um merengue pequenino eu faço quatro claras mais cento e cinquenta gramas de açúcar este açúcar é cristal eu vou então também tenho uma panela já um teixinho com água a aquecer que vou fazer em banho-maria vou então pôr o açúcar aqui dentro de baixo estão a ver e agora vou mexer assim um bocadinho e agora vou pôr no meu teixinho eu vou vos mostrar e vou já passar depois a câmera para aquele lado estão a ver o meu teixinho já com água quente eu vou meter aqui por cima olhem estão a ver assim e vou fazer o banho-maria ops e já volto já 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 olhem eu já estou aqui com as claras e o açúcar eu não quero que coisa quero simplesmente que aqueçam as claras e o açúcar que derreta isto não tem um tempo certo simplesmente para ver que as claras estão estão prontas é só meter olhem façam assim com o dedo estão a ver enquanto sentirem os grãozinhos de açúcar ainda não está pronto quando já não sentirem assina é sinal que está pronto para meter na a batedeira porque a mão vai custar muito eu ponho no meu robô e vai bater até as paredes da minha batedeira estiver frias porque uma vez que estamos a aquecer que eu estou a aquecer as claras claro está já as claras vão estar mornas e para verem que o preparado está pronto as claras já estão batidas em castelo mas por isso lhe chamam o merengue suiço que vocês vão ver o resultado final pois ficam assim com uns piquinhos e olhem eu aqui ainda estou a sentir estão a ver ainda tem um bocadinho assim a mexer cerca de cinco minutos de três a cinco minutos se a água já estiver quente que era o caso estão a ver assim eu já estou a sentir que não tem grãos eu agora tenho aqui o recipiente vou então pôr as claras estão a ver que não se vê o açúcar assim e vou pôr a bater no máximo para ficar em bem bem consistente para ficar o merengue bem olhem só eu já acabei o meu merengue suiço eu estou a metê-lo aqui porque eu vou precisar dele estão a ver a consistência dele geralmente quando tiramos da máquina fica ficam pequenos vem eu tirei o como se diz o batedor porque estava cheio como estava tinha muito merengue estava cheio estava muito sujo mas olha não fica fica com pequenos de tão tão a ver de tão espesso que está está uma perfeição para mim e está muito consistente que era isso que eu queria eu agora vou confeitar duas tortas uma com chantilly uma com recheio de chantilly e outra com recheio de frutos vermelhos eu tenho em baixo links se vocês quiserem das minhas da minha torta uma base de torta passa muito bem com merengue em cima se vocês confeitarem em cima com merengue fica muito bonito podem pôr um bocadinho no forno olhem só que maravilha olhem só podem pôr num bico da no saco de pasteleiro com os bicos fica muito bonito então a ver a consistência deste merengue chamam-lhe merengue suiço gosto nem sei porquê mas talvez digo eu não sei talvez porque parece-me as montanhas os alpes suiços vou dizer assim talvez estou a dizer uma uma asneira mas olha apeteceu-me vou fazer aqui assim umas montanhazinhas olhem só olhem para isto a ver um piquinho aqui e já está estou-me a divertir e é isto a a cozinha é isto a pastelaria isto é a gente divertir-se eu adoro isto estou nisto nestas andanças destes bolinhos há dois anos quase três e adoro gosto mesmo muito se gostarem também deste vídeo de como faço este merengue suiço metam um gosto partilhem divulguem o meu canal inscrevam-se e olhem ao lado da palavra vermelhinha que tá um retângulo que diz inscrevam-se tem um sininho se ativarem a Sininho cada vez que eu meto um vídeo vocês vão recebê-lo em primeira mão estão a ver vão e vão vê-lo em primeira mão pronto já está eu gostei muito de partilhar convosco este membrego suiço espero também que façam aí em casa vemos-nos proximamente um beijinho a todos conseguem até a próxima